Música Música Camisa, chaqueta Mas não conseguimos evidenciar Nenhuma presença de pistórios Nem projéteis Até porque o calibre Ele é um menor calibre Pelo diâmetro do ferimento Acreditamos que não seja um calibre 78 nem pistola Certo? Um calibre menor Provavelmente 32 22, a gente não sabe precisar o fato Mas já descartamos Né? Esses outros primeiros A vítima estava com algum documento, doutor? Não, ela não estava com documento A gente está sabendo que se trata Do Moisés, evangelista de Mello Pelas informações aqui de pessoas Mas não temos o documento ainda Doutor, ele Foi morto aí no local mesmo? Eu acredito que sim Tem muita chuva, né? A região molhada, mas tem ainda Uma presença de sangue bem evidente Aqui no local E ele Se executar aqui mesmo Já tem passagem pela polícia? Já, informações sim Informações Testadas aqui no local O local é totalmente abandonado? É um local abandonado A gente vê que é uma casa abandonada Apesar que a polícia confirmou também E ter visto a presença de dois veículos aqui, né? Mas esses veículos não tem ligação Com o proprietário da residência, não Né? É uma residência que está praticamente Inabitada, né? Não, 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 não neh Não se Several Dizem Eu Monte Eu 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 Espera Eu Sent